Meus queridos, o programa Visita Record está de volta. Nós estamos no Iguatemi Esplanada, onde aconteceu o grande espetáculo do Circo da China. Olha, é um circo imperial que é extraordinário. Só para você ter uma ideia, no Brasil, quando eles vêm, somente nas capitais. E este ano, com o tema Unicórnio, resolveram escolher duas cidades fora da capital. Uma delas é Londrina e a outra Sorocaba. E é claro que o programa Visita Record veio aqui para conferir e passar um pouco dessa riqueza artística para vocês. Vem comigo! Gente, olha, estamos aqui agora no cenário. Neste momento, há um intervalo aqui no Circo. Como vocês poderiam observar nas imagens, é um espetáculo mais lindo do que o outro. O que chama atenção são alguns deles, aliás, todos, né? Sem exceção. Mas as meninas, equilibrando os pratos, esse equilíbrio, uma subindo em cima da outra e fazendo esta performance, realmente é simplesmente incrível. Outra também é o cara com o globo na cabeça e a performance da artista. Os chapéus, para mim, foi o melhor de todos. Que sincronia de um com o outro. É realmente impressionante. Para isso, eles precisam treinar durante muitos e muitos anos, para depois se tornarem, então, um profissional, um artista profissional. O Circo da China, eles têm um apelo em cima do artista e não do cenário. Diferente daqueles espetáculos que nós conhecemos aqui para o lado do ocidente. Lá para o oriente, a pegada é verdadeiramente o artista. Esse é o grande foco. Nós estivemos aqui durante o dia para conversar com o diretor-geral do espetáculo e falamos também com o artista, esse que estava equilibrando o globo. E é o que você vai conferir essa matéria agora, bastante interessante. O Circo da China, que antigamente era exclusivamente para apresentações aos imperadores. Agora, graças a Deus, tornou-se um produto democrático, privatizado e que a gente tem a possibilidade de curtir, como foi o caso aqui de Sorocaba. Vamos ver a matéria. O Circo da China, que antigamente era exclusivo. E olha que prazer Sorocaba receber um diretor do conhecimento da magnitude do seu Jorge, para falar um pouco desse espetáculo da China. E ao meu lado a Fernanda, que vai ser a nossa intérprete, porque afinal de contas eu falo um pouquinho de francês e inglês, mas chinês eu não aprendi ainda, viu Fernanda? Fernanda, minha primeira pergunta para o Jorge é o seguinte, eu gostaria de saber dele, porque antigamente o circo na China era feito para os imperadores. Como foi fazer essa transformação, essa adaptação do circo fechado para os imperadores, para trazer para o público no geral? No começo, só para os chineses. E aí, a pergunta foi o começo da China era um grande trabalho, o que foi o começo da China era um grande trabalho, o que foi um grande trabalho? Na verdade, ele disse que esses artistas estavam na rua, fazendo apresentações de rua, até 1949. E depois disso, com a organização do governo, a ajuda do governo, esses artistas foram convocados para formar o grupo acrobático, para formar o circo em si. E foi na época do Mao Tse Tung que formou o circo chinês, que desde 1951 até 1986, era bancado pelo governo. Depois ele passou a ser uma iniciativa privada? Então, desde o momento do Mao Tse Tung, em 1951 até 1980, o time do Jatá Giê-Lião, o time do Jatá Giê-Lião, o time do Jatá Giê-Lião, depois que ele se tornou o time do Jatá Giê-Lião, ou é... Até então era bancado pelo governo, mas depois disso começou a ter organizações na forma de empresa para administrar, para gerenciar esses grupos. E Fernanda, e querido Jorge, nós sabemos que o circo chinês é milenar. E ele não precisa, ele está no mundo, inclusive, para ensinar as técnicas, as artes chinesas para o mundo. E nós sabemos disso. Eu acredito que a grande filosofia do circo chinês é mesmo resgatar a cultura regional de vocês e promover esses jovens que, de alguma maneira, acabam entrando como artistas do circo. E ele disse que, porque o time do Jatá Giê-Lião já tem很多 de milagre de até 10 anos, você quer evitar essa cultura de Jatá Giê-Lião, você quer que eles ainda te explorou esse tipo de coisa? Depois disso, também, é para que muitos boas de pessoas têm muito de currentlyção, que a gente possa ser capaz de desenvolver esse nosso образo e isso se tornou um traduinho em Mobilião. E a palavra, principalmente, é um tradução, Então, assim, é isso mesmo, assim, a descoberta dos artistas mais jovens e tal, para dar essa continuidade da tradição chinesa mesmo, né? E, assim, não só inserir a cultura chinesa no mundo ocidental, mas também trazer um pouquinho de coisas ocidentais dentro da própria cultura asiática chinesa. O que nós podemos esperar do espetáculo deste ano com o tema unicórnio? E qual o significado do unicórnio dentro do contexto chinês? E o que nós podemos esperar do espetáculo? E o que nós podemos esperar do espetáculo? Esse é um bom beijo. Às vezes, você pode ver e ver. É só assistir. É só assistir, tá certo. Olha, muito obrigado. Feliz. Fernanda, obrigado. De nada. Obrigado, querida. E o que nós podemos esperar do espetáculo? Olha, eles são extremamente simpáticos, né? Nem vou pronunciar o nome para não errar, que eu já tentei, confesso para você, mas não consigo. Aliás, é a minha primeira vez, assim que eu entrevisto oficialmente, chineses. E eu estou gostando muito do carisma e da simpatia, tanto do Jorge, como desses dois artistas aqui. Ela falou que ela é a primeira vez que você entrevista, que você entrevista, que você entrevista, que você entrevista com os dois artistas aqui. E a minha primeira vez que você entrevista com os dois artistas aqui, eu acho que vocês têm muito amor. Obrigada. Ele te agradeceu. Obrigada. 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 Tá certo. Eu quero saber como é que foi o preparo dele para poder segurar esse globo na cabeça e onde ela faz toda essa acrobacia em cima da cabeça dele. Obrigada. Vocês precisam ter preparado durante a time de trabalho, que vocês têm preparado durante a momento? Para você, o que vocês têm preparado durante a fase de preparação? O que vocês têm preparado durante a tempo que foi importante para fazer o que vocês têm preparado durante a fase de preparação? Existir. Eu acho que o problema é que é o que é que é isso que eles têm dado para que são violência e não tenias de segurança, mas no nível de segurança. Então, para ele a maior dificuldade mesmo é, por exemplo, a cabeça dele é o único ponto de apoio para o anel, que está lá em cima da cabeça dele, então assim, só que ele tem que mostrar toda uma delicadeza para combinar com as posturas delicadas da atriz. E tem que seguir o movimento da música, então tudo isso torna a apresentação muito difícil. E eu queria saber se ela não tem medo de cair de lá, ou seja, porque é um negócio assim que a gente fica meio aflito de vê-la lá em cima. Porque quando a gente assiste a vocês, a sua altura é muito alta, então você não vai ter medo de cair de lá? Não, não. Porque quando a gente assiste a treinamento, a gente não vai ter medo de cair de cair de cair de cair de cair. A gente assiste a apresentação juntos há muito tempo. Então, isso vai dando segurança. Agora, mesmo sem o seguro, ela se sente segura lá em cima. Eles são acolhidos no circo com quantos anos? Cinco anos, se não me engano, e treinam durante sete para depois começar a apresentação, é isso? Vocês viram como os 생각ão de classagem de cair de cair de cair? Fиссogue 5ира de Cair de Cair de Cair de Cair? Ou as pessoas Perseguem com expression do classagem de cair 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 de cair? Comente se passassem com chama de cair de cair de cair de cair de cair... Bem, como os irmãos de classagem de cair de cair de cair de cair um início, ah, ele já entrou mais velho... Normalmente as crianças, não éeza de cair muito pequeno, então eram Hanım ela se conhecida... Quando era criança. E ela começou a participar do circo há 15 anos. Perfeito. O que eles estão mais gostando do Brasil? Pergunta para eles. Vocês estão mais gostando do Brasil? Baxi... Churrasco? É, churrasco. E o calor brasileiro. Ah, é? O calor brasileiro e ele churrasco. Isso. Obrigado. E o sucesso para vocês. Fernanda, muito obrigado. Se não fosse você salvar minha lavoura, eu estava perdido aqui, viu? De nada. O prazer é meu. O espetáculo aconteceu quatro dias na cidade de Sorocaba. E poucas cidades do Brasil receberam essa grandiosa apresentação. E aqui em Sorocaba, graças a Aires Produções, que organizou esse espetáculo aqui no Iguatemi Esplanada. Espero que vocês tenham gostado e aprendeu um pouquinho mais da cultura chinesa circense. Tá bom, gente? Muito obrigado. Thank you. Thank you. Daqui a pouco a gente volta com muito mais. Fique com a gente. Fique com a gente.